Vítima teria sido vítima de uma bala perdida, morreu lá em Mandacaru, vítima de bala perdida. Tinha saído pra comprar um frango e não voltou pra casa, na tela, no play, vai, vai, vai. O crime foi a poucos metros dessa igreja. Por volta das seis da manhã, SAMU, polícia e bombeiros já estavam na rua Rodrigues Alves, no bairro de Mandacaru. O chamado veio após uma série de disparos. Wesley Félix da Silva, de 36 anos, foi morto com um tiro nas costas. As informações dão conta que foi uma troca de tiro entre rivais aqui, bala perdida, e a vítima era o corte, apesar de morar aqui na rua, numa casa aqui na rua, mas vivia na rua, então pegou um tiro nas costas da vítima. A rua fica perto do Beco de Zé Borges, área com histórico de ataques entre grupos rivais ligados à criminalidade. No local, ninguém quer falar no assunto. A polícia trabalha buscando mais informações. No momento em que aconteceu o crime, aqui na rua Rodrigues Alves, que fica no bairro de Mandacaru, poucas pessoas estavam na porta de casa. Era muito cedo, mas o homem de 36 anos, de acordo até com testemunhas e também com a polícia, costumava circular aqui pelo bairro desde muito cedo. Era acostumado a ficar em cada esquina aqui porque consumia bebidas alcoólicas com frequência. De acordo com a polícia, era alcoólatra. Quando chegou aqui, depois de um momento de saída de casa para fazer uma compra bem perto dessa igreja, que fica na mesma rua, acabou sendo surpreendido por uma troca de tiros. Isso também de acordo com a PM. A polícia civil e a perícia também estiveram presentes e as investigações devem seguir com colaborações e informações que podem ser repassadas pelo Disque Denúncia. De acordo com a polícia, no momento do crime, o homem estava acompanhado pela avó. A nossa equipe ainda buscou informações com vizinhos e com a família, mas ninguém atendeu. O corpo foi removido pelo Instituto de Polícia Científica. Obrigado ao Everton Corrêa aí sobre essa informação de que morreu em frente à igreja, olha. Em frente à igreja aí, na frente da avó. Você já teria saído de casa para comprar um frango. Sair para comprar um frango e não voltar para casa. Agora há pouco eu mostrei um acidente doméstico aqui, um acidente de um trabalhador. Deus abençoe o teu dia todos os dias. Saiu para comprar um frango e não voltou para casa. Não saia de lá, andava para cima e para baixo. Tinha movimento com o vício do álcool. O vício do álcool é tão severo quanto o vício com a droga ilícita, tá? Que vicia, tá? Vicia, olha aí. Ficava só na porta de casa consumindo uma bebida aqui, uma bebida lá. Saiu para comprar um frango e morreu. Vítima de uma bala perdida lá em Mambacaru, olha. Bala perdida. Ah, no Morro do Rio de Janeiro. Bala perdida onde? Lá no INSEA ONU de São Paulo. Olha aqui, Mambacaru aqui, olha. Um disparo cedete nas costas, morreu, caiu pronto. Olha aqui, olha. Olha a violência. No início da manhã, sair para comprar um frango e não voltar para casa, tá? Eu vou para a Nami Gomes agora.